E na manhã de hoje, alguns semáforos da cidade estavam desligados ou fora de sincronia. Questionamos isso também ao subsecretário. Nós perguntamos ao rapaz que é responsável pela sinalização e ele nos disse que devido ao pico de luz, quando dá a sinalização, ela queima. Esses sinais nossos, eles têm 20 anos, entendeu? E a gente, nós temos que tirá-lo, trazer para cá para o rapaz consertar, entendeu? Então isso leva aí umas meia hora, 40 minutos, entendeu? E assim está sendo, ontem foram dois sinais, uma no Banco do Brasil, ficou intermitente, o rapaz foi lá, consertou, consertou com ele lá mesmo. E hoje já deu ali no clube de xadrez, a gente já foi lá, já consertamos também. Então são diversos.